O Programa Brasileiro de Transplantes é o maior programa público de transplantes do mundo. São realizados diversos tipos de transplantes. São realizados transplantes de órgãos sólidos, como rim, coração, fígado, pulmão, pâncreas, intestino. E também são realizados transplantes de tecidos, como córnea, pele, osso. E isso permite que a gente tenha um sistema bastante eficaz, bastante autocontrolado também, e que permite que as taxas de transplantes sejam bastante adequadas comparadas com países do primeiro mundo. Os órgãos que podem ser doados, existem basicamente dois tipos de transplantes. O transplante em vida, o transplante em intervírus, e o transplante que recebe o órgão de doador falecido. Para haver transplante, tem que ter um doador e tem que ter receptor. Daí a importância da conscientização da sociedade como um todo, porque se não houver doação, não existe transplante. Nos países desenvolvidos, há conscientização desde as fases mais precoces, na educação, na fase primária, até o nível superior, há uma continuidade de conscientização da população, da importância da participação dela no processo decisório. Há uma permanente valorização desse ato, que é um ato de humanidade, um ato de desprendimento, porque no momento de dor, no caso do doador falecido, em que aquela família recebe o diagnóstico de que aquele paciente já não está em morte encefálica, quer dizer, o cérebro dele já morreu, ou os órgãos estão sendo mantidos em funcionamento basicamente por aparelhos, nesse momento de dor, é o momento que pode acontecer a doação dos órgãos e que as pessoas, os receptores ou pessoas que aguardam em lista de espera transplante, podem ser beneficiados com a doação. Por isso, se a pessoa tem interesse em ser um doador de órgãos, quando acontecer um diagnóstico com ela de morte encefálica, ela deve falar com seus familiares, deve conscientizar, isso deve ser conversado dentro das famílias, para que nesse momento em que, eventualmente, isso acontecer, os familiares estejam conscientes da vontade dessa pessoa de ser um doador de órgãos e diminuir o número de pessoas que hoje estão em tratamentos ou então dependendo de suas vidas completamente de receber um órgão.